Que te queira mais que eu E quando o sol se for, meu amor Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal de nós dois Do nosso amor, o amor do sol Quando o sol se for, meu amor Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal de nós dois Do nosso amor Joga a mão, se ensine bem Se liga aí